Aquela mulher que me acompanhava Na longa noitada das nossas ogias Sempre deixava no corpo um batom Mancha vermelha que ali refletia E os lábios sentia o gosto dos dela E no mesmo copo eu também me via Trocamos duras beijinhos de amor Na mesa de um bar, juntinhos bebendo O meu triste drama era o mesmo dela Amor entre nós já estava vivendo Vamos caminhando pelo só caminho Bebendo na taça o mesmo veneno O mesmo destino que uniu nossas vidas Seus olhos escuros nasceu nova luz Parece que ela venceu a batalha Deixou-me sozinho com o peso da cruz O drama cruel Na tela da vida Que era vivido por mim e por ela Hoje apresenta Hoje apresenta cena diferente Porque eu sozinho apareço na tela Deixou-me somente As doces lembranças A saudade não tem piedade quando pega a gente A saudade não tem piedade quando pega a gente Deixou-me somente Deixa de cama, deixa doente De cabeça baixa, de cara no chão Pegue as notas do sentimento Que gira no pensamento Nas ondas das recordações Recordei uns anos atrás Da mulher que amou demais Que deixei na solidão Separei, mas não encontrei Motivo de separação Confesso que fui um covarde A consciência me chamou tensão Bebo e choro por ela Nessa regue com paixão Hoje a saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração A saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração A lembrança que traz a esperança De encontrar com ela Vou pedir perdão Vou dizer pra ela Que ainda te amo És minha paixão Vou dizer pra ela Como estou sofrendo Ainda estou vivendo De recordação Recordei uns anos atrás Da mulher que amou demais Que deixei na solidão Separei, mas não encontrei Motivo de separação Confesso que fui um covarde A consciência me chamou tensão Bebo e choro por ela Nessa regue com paixão Hoje a saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração A saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração A lembrança que traz a esperança De encontrar com ela Vou pedir perdão Vou dizer pra ela Que ainda te amo És minha paixão Vou dizer pra ela Como estou sofrendo Ainda estou vivendo De recordação Recordei uns anos atrás Da mulher que amou demais Que deixei na solidão Separei, mas não encontrei Motivo de separação Confesso que fui um covarde A consciência me chamou tensão Bebo e choro por ela Dessa regue com paixão Hoje a saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração A saudade magoa, magoa, magoa Magoa o meu coração